A gente vai falar algumas saudações na língua indígena de cada um aqui. Eu sou Xavante. Hoje é Jara. Funiô. Boa tarde. Oi, oi, oi. Zané Karuki. Sou Tchakaká. Nossa. Agora é boa noite. Maraui. Tchizané Putun. Futeakaká. Nossa, oi, oi. E por último vai ser bom dia. Tchakaká. Tchakaká. Like aí pra parte dessa. Tchakaká.